É diferente, você não quer ficar mais sozinho, né? É um parceiro pra vida mesmo, pra caminhar junto. Acaba sendo um propósito de vida também, né? Você vive... não é só você, né? Você é você e outra pessoa, né? A Letícia já é parte da minha vida, sabe? A gente se cruzou virtualmente, né? Porque a gente se conheceu no Tinder. A gente é um casal sucesso do Tinder. Eu tinha baixado o aplicativo, aí eu falei assim, vamos ver, né? Nunca tinha baixado, nunca tinha usado, nada, então eu não tava meio assim... Mas eu falei, vamos entrar. E aí eu tava com o Tinder encostado lá um bom tempo também, pandemia, eu falei, não vou ficar bem no Tinder. Aí um dia eu falei, putz, acho que eu vou abrir. Vou ver o que tá acontecendo. Aí eu abri o Tinder e ele apareceu. Aí a gente começou a conversar, a gente conversou, sei lá, uma semana. E aí bateu, sabe? O papo batia, aí a gente tava sendo super bem. E aí eu brinquei assim, acho que eu quero conhecer o Vale do Ribeiro. Acho que eu quero conhecer o Registro, né? Aí eu falei assim, então bem. E aí eu vi. E aí ele veio, tinha um aniversário de família. Então eu falei assim, então vai ser o aniversário da minha tia. Não tem como eu não ir no aniversário da minha tia. Então se você quiser ir também. Aí a gente conversou, viu o que era aquilo, se alinhou assim, a questão dos mesmos pensamentos, o que um ou outro queria também. Que queria um relacionamento sério. Daí ele veio conhecer a família. Foi na época da campanha, então tava todo mundo naquela loucura, né? Então no dia que a gente se conheceu pessoalmente, ele já conheceu a família toda. Ele já veio, fiz até passeata, né? Já fez tudo. Ah, mas deu certo. Graças a Deus, assim. O Anselmo é muito querido. Nossa, minha mãe ama ele. Meus pais, o Moacir também ama ele. Ele é muito querido. Não tem como não gostar do Anselmo, né? Você conhece ele? Não tem como. Tipo assim, não gosto dele. Ele é muito querido. E é sogrinha pra lá, sogrinha pra cá. Então ganhou o coração, né? Minha mãe adora ele. Desde que a gente se conheceu, não teve, assim, nenhuma característica que, nossa, mudou muito. E ele é muito paciente, ele é muito amoroso, ele é muito carinhoso. Ele é bem, ele cuida muito bem da relação, sabe? É lindo, assim. Ele é muito cuidadoso, sabe? Eu acho muito bonito isso. Acho que uma das características mais bonitas, assim, que eu sempre pensei em um marido, é justamente isso, né? Cuidar. Porque se a gente quer ter uma família, ter filho, acho que é uma característica importante, né? Esse cuidado, esse zelo, se preocupar, né? De estar sempre bem. Ele é muito parceiro. Tudo ele topa, sabe? Vamos, se te faz feliz, se você acha que é certo, então vamos fazer. Então ele é muito generoso, tem um coração muito, sabe? Muito bondoso. Ele é muito lindo. Ela tem um coração muito, muito bondoso, assim. Ela tem um senso de cuidar, sabe? E a gente tem interesse em comum, assim, de construir família, né? De ter filhos e tal. Então, esse é um valor que eu busco muito, assim, numa esposa. Para curtir família, sabe? Eu acho que isso é importante. Para criar os filhos, para ter uma... Ela é minha parceira também, né? Então, acho que isso é o mais importante. E muito alegre também. Então, inclusive, o sorriso dela foi a primeira coisa que eu vi no Tinder, né? Então eu já vi que ela era uma pessoa assim para cima e... E até hoje o sorrisão dela está aí e me deixa feliz todo dia. A gente se dá muito bem, a gente conversa sobre qualquer coisa e... E tem uma frase que diz, né? Que você tem que casar com alguém que você gosta de conversar. Porque quando a gente ficar velhinho, é isso aí, cara. Vai ser o seu parceiro com o resto da vida. Então tem que ser uma pessoa que você... Que você tenha um bom convívio, né? Que você alinhe as ideias, que você... Que o convívio seja leve, né? É a nova fase da nossa vida até o fim da vida, né? É o caminho que a gente vai traçar agora até o fim. Antigamente eu tinha uma outra visão de casamento, sabe? Eu acho que a gente vai amadurecendo, a gente vai repensando e reavaliando Vários conceitos que a gente tinha. Mas assim, eu acho que igual a gente conversa assim, os dois, né? Que a gente já não tem mais 20 anos. Então muda, né? Os conceitos que a gente tinha. E a gente se encontrou na hora certa porque a gente tem, né? Conceitos muito parecidos sobre o que é casamento mesmo. Que é um sacramento. Por isso que a gente queria muito casar na igreja, né? E assim, é uma coisa que a gente tem consciência de que é para a vida toda. Sempre sonhei em casar, mas eu não queria casar por casar. Eu queria casar com pessoa que fosse, assim, que pensasse da mesma forma que eu, né? Nesse sentido, que tivesse o mesmo conceito do que é um casamento. E é ele, tenho certeza, absoluta. Não consigo mais me imaginar sem ele. Ele é lindo, maravilhoso e ele significa muito para mim, assim. Eu amo muito ele. Ele é um homem muito, muito, muito especial de verdade. A letícia já é parte de mim, sabe? E a melhor decisão que eu tomei na minha vida foi de pedir ela em casa. Porque é uma pessoa que eu sei que é rara no mundo. E eu me sinto muito feliz e muito sortudo. A gente até brinca. Porque eu falo, ah, eu sou muito sortudo. Ela fala, eu também sou sortudo. A gente fala, somos dois sortudos, então. Tá resolvido. Eu me sinto muito sortudo, muito abençoado, sabe? De ter encontrado ela. É a sua pessoa na vida, né? É assim, ele é a minha pessoa. Quando você sabe que você encontra uma pessoa que é seu parceiro, que vai estar com você sempre do seu lado, que é diferente. Você não quer ficar mais sozinho, né? É um parceiro para a vida mesmo, para caminhar junto. Meu amor, eu tenho certeza que encontrei o amor da minha vida. Que você é a mulher mais incrível que existe no mundo. E eu estou muito feliz de a gente estar vivendo isso. E de saber que a gente vai viver o resto da nossa vida juntos. Eu vou fazer de tudo para que a nossa vida seja sempre o melhor possível. Que você sempre manter esse sorrisão lindo, que eu gosto tanto. Não vejo a hora da gente ter a nossa família. Se Deus quiser, os nossos pequenininhos. E ficar velhinho do seu lado e olhar, assistir esse vídeo e relembrar desse momento. E estar tão apaixonado quanto ou até mais. Porque você sabe que eu te amo tudo, mas cada dia mais um pouquinho. Amor, está chegando o nosso dia. Eu estou muito feliz e um pouco ansiosa também. Eu sei que você também está, que você é um pouquinho mais ansioso que eu. Mas eu tenho certeza que vai ser um dia super lindo. Muito alegre, muito feliz, do jeito que a gente sempre quis. E eu vou estar muito feliz, eu tenho certeza. Porque eu vou casar com homem na minha cartinha. E eu tenho certeza que vai ser o dia mais lindo das nossas vidas. Te amo muito, muito, muito mesmo. Um beijo. Te amo muito, 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 muito. A melhor decisão que eu tomei na minha vida foi de pedir ela em cada vez. É uma pessoa que eu sei que é rara no mundo. Eu me sinto muito sortudo, muito abençoado, sabe? De ter encontrado ela. Eu tenho certeza que encontrei o amor da minha vida.